Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava fazendo a manutenção desse computador e bateria na frente e era o Mercado Livre fazendo uma entrega pra mim. E aí, eu não ia fazer o vídeo sobre isso aqui mas eu decidi fazer porque caso você tenha alguma dúvida de comprar, e isso aqui vai, talvez te ajude a decidir se vale a pena comprar pela internet ou não. Aí eu comprei e chegou tudo direitinho. Aí o meu medo era o que? Meu medo era que não viesse algo bom de qualidade. Aí o que eu queria dizer também é que eu não tô recebendo nada pra falar disso aqui. Então, se você for comprar, no futuro não sei se vai ter a mesma qualidade, mas no momento que eu tô filmando chegou tudo direitinho. O sapato é bom, eu gostei. Olha só. Ele realmente cumpre o que tá no anúncio. Ele realmente é macio. Aqui nessa época que eu tô filmando talvez o valor já tenha mudado. Foi 79, se eu não me engano. Foi 69. Quanto foi, Ara? 69 ou 79? Bom... Vai tá o link aí na descrição. Vai aparecer aí no vídeo o valor de quanto é que custou isso aqui. Então, é isso. vamos voltar pro vídeo. Vamos voltar pro vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti